E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o Retro Games Back 3.0 Hoje um videozinho, um game na verdade, que foge um pouco do contexto do canal Não é retro, é bem atual, mas é muito, muito bacana Que é o Creative Destruction, é o meu novo showdown, o meu novo vício pessoal Não reparem barulhos externos, tem vizinho conversando, tem vizinho chorando do outro lado Tem cachorro latindo, mas a ideia é que você se divirta com o jogo e com o tiroteio que vai rolar Não esqueça de deixar o seu likezinho no vídeo muito importante, se dá aquela força e bora pra vinheta Beleza pessoal, vamos todo o Battle Royale da atualidade Vem uma espécie de táxi aéreo, dirigível, alguma coisa E lança a gente dentro de uma ilha e a gente que se resolve Então vamos esperar aqui, já liberou o espaço Vamos ver onde é que eu posso cair Vamos procurar um canto, um canto mais isolado Eu não gosto de chegar muito perto da galera Ali aquele cantinho já tá de bom tamanho pra mim Vou chegar bem perto e eu vou costeando Essa estratégia que o Arthur costuma usar, com ele costuma dar certo Então vamos bem pras beiradinhas E a partir dali ele vai se dirigindo ao centro O pessoal às vezes gosta de pegar um lugar mais movimentado Eu sou mais do tranquilo Pelo que eu vi ali tem um containerzinho, tem um par de container Ali talvez tenha alguma coisa ali em cima Não, só o containerzinho mesmo Às vezes vem os baúzinhos em cima Bora fazer Eu preciso fazer material de construção aqui pra poder construir as rampinhas Senão também me dou mal Então vamos detonar aqui, já que eu tenho uma arminha, beleza Arma, munição Vou detonar essa parede aqui pra poder fazer minhas rampas e construir Aqui se não me engano é F3 que constrói Olha aí, o cara tá aprendendo os bagulhos Vamos voltar aqui, vamos abrir esse baúzinho esperto Kit médico, granada, pistola, sniper, beleza Esse aqui é sniper, né Sniper é bom Mas é ruim É ruim de eu me ajeitar na mira aqui A menos que o cara esteja muito bem perto Se tivesse alguém aqui eu até conseguia Se não, esse dois aqui também é sniper Essas arminhas não estão muito boas Pelo menos pra muito longe eu tô bem O problema é quando é a meia distância Que é geralmente quando vem a galerinha pra cima de mim Ali tem um escudo Eu vou pegar esse urso aqui Se quiser comer aqui, geralmente me dá um itemzinho Eu ainda não entendi qual é a moral desse itemzinho Mas bora lá, tá Aqui tem um escudo Vamos trocar aqui pro Nossa, esse aqui dá bastante material Também demora um monte pra abrir Mas daí alguma coisa que preste Não vejo passos em volta de mim Então pelo menos eu tô numa zona mais segura Beleza, vamos detonar esses containers aqui também Que talvez venha alguma coisa que preste Enquanto isso Não esqueça do likezinho do vídeo pessoal Muito importante Deem aquela força Quem puder ajudar eu agradeço Quem souber jogar melhor do que eu Se quiser jogar, pode Bora aparecer aí porque eu sou muito ruim A tendência é eu morrer cedo Eu vou ficar com a granada aqui Opa, 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 opa Tiroteio Ali, ó Sniper, sniper Sniper, sniper Fica parado, tio Ai, tô tomando dano Ai, para, tio Tirei 62 de vida Ah, tá vindo pra seu Dmitry Aí, beleza Já derrotei um carinha Já não estamos tão mal na parada Tomei um dano Vou pegar tudo que ele tiver aqui Pegar o escudinho Pegar o presente Eu tenho cinco aqui Vou usar aqui para me recuperar Vou pegar uma roupinha diferente Olha aqui Peguei a skin dele Bem feito Opa, aí, aí, cadê? Eu tenho arma Cadê? 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 Aqui também tem 20 de tiro 20, vem, vem É que eu também não me mexo Aí, beleza Peguei mais um Duas vitórias, pessoal Olha aí, ó Já é mais do que eu esperava Bora nos kits médicos aqui Esse set Cadê os kits médicos aqui? Vou trocar por esse set aqui Vou catar kit médico Kit médico que me interessa por enquanto Essa arma A4 Eu acho que ela é mais para longa distância O resto é shotgun Beleza Vou... Essa A6 aqui é sniper A2 Essa é a minha que não é o bicho também, né? Eu gosto daquelas armas mais metralhadoras Agora, ó Ih, tô longe da zona segura Uma barbaridade Vamos tentar chegar lá Já matei dois Tô no top 83 E é uma grande coisa pra mim Considerando que eu sou bem ruim nesse tipo de jogo O Arthur, ele tende a ser melhor do que eu Eu tô com uma sniper Tô com um monte de kit médico Falando nisso, eu vou até usar um kit médico agora Que vai garantir Beleza Agora eu tenho que recuperar uma arma Não, arma eu quero Aí Essa arma aqui Vou pegar o oitão aqui na mão Aqui, ó A Magnum Vê se eu encontro alguém de perto Que já dou uma chumbada neles Tem que localizar Tá, eu tô indo reto em direção pra zona segura Tá, beleza Tomara que eu não pegue algum Esses jogadores mestre Esses pró da vida Porque eu sou Eu sou bem ruimzinho de início de jogo Mas não vem porque é cagão Então Tá, tô dentro da zona segura agora pelo menos Agora eu vou costeando ela aqui Pra ver o que eu consigo fazer Já a galera já tá se matando ainda Beleza Eu costumo ser aquele jogador mais de resposta Primeiro eu tô mudando Depois eu vejo o que eu faço É ruim É difícil Dificilmente eu consigo achar alguém na minha área Deu aquela bugadinha básica Que susto Tinha que ia na internet Daí eu tava ralado Vamos ver Tem uma casinha ali Às vezes parece que tem uns carros pendurados na árvore Mas vai saber Vou entrar nessa casinha aqui Vou ver se eu descolo alguma coisa Pessoal, não esqueça do likezinho no vídeo Muito importante Passando um trabalhinho básico aqui Beleza Ainda nunca tem uma arma boa Ai, caramba Eu não queria usar as construção Eita, eita, eita Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Ele tava Eu não sei qual é a margem que ele tava Acho que tava por aqui Mas essa arma aqui é muito lenta Tem que ser, tem que ser essa aqui mesmo Eu não sei de onde é que tá vindo Ah, te peguei Aí, beleza Catei mais um Beleza, vamos pegar aqui uns upgrade Essa aqui que eu gosto Deixa eu ver Não, não é essa aqui Também não é essa Opa, essa aqui Ah, mas essa aqui me agrada Mas eu tenho pouca bala Então vamos trocar essa aqui Essa é a Qual é a arma que eu quero Não é essa Vamos ver H47 Tá, essa aqui já me ajuda Bora lá agora Opa, tô saindo da zona segura Já tenho três abates pessoal E tô no top 50 Já é uma grande coisa Tô entre a metade Mas eu tô com pouca vida Pera aí, só um pouquinho Vamos usar aqui no Sete que eu tenho 14 Bandanas e tudo mais Tomara que ninguém me veja aqui em cima Tô sem escudo agora Esse 5 aqui Se eu não me engano Ele recupera tudo Então eu não vou gastar ele agora Porque a ideia É eu também Catar um escudo O escudinho é uma ideia boa Que fizeram aqui E a zona segura Tá vindo pra seu de mim Eu vou ter que dar um jeito De descer aqui Mas eu não queria gastar Rampo Mas eu acho que eu não vou ter escolha Como é que faz a rampa Que desce mesmo? F4 Tá, vamos fazendo aqui Ainda tô aprendendo A fazer esse trem Tá, pessoal Repare Tá, beleza Tá, eu tô indo pra dentro Da zona segura Ainda tem mais a função De me localizar no mapa Essa aqui Essa atual SCAR Diz o Arthur que é bem boa Vamos ver Eu não gosto Só quando eu pego aqueles Snipers Que te dão dois tiros E te mata Mas não vê porque é cagão Então eu tô entre os 33 Já é uma Como eu disse Que qualquer coisa A partir daqui Já é uma boa vitória Tô no top 30 Aqui tem um esqueminha Como é que é que faz a rampa Que sobe mesmo? F3 Tá, beleza Agora eu vou no 2 Aqui e abro aqui Pra ver se tem alguma coisa Ó Peguei escudo Beleza Peguei algum upgrade Que eu não sei o que que é Essa aqui Qual que é essa aqui Que eu tô SCAR AK-47 AK-47 Vou tirar essa 3 Beleza Essa aqui eu tenho bastante Munição Essa aqui também Essa aqui também Essa aqui também Essa aqui eu tenho pouco Então vamos de Vamos contigo Já tô com 99 E um escudinho Ih, só tem 22 na parada agora Agora começou a encrespar Eu tô bem dentro da zona segura Então vamos tentar ver se eu localizo alguém 21 O pessoal tá se matando geral Bom se desse pra eu ver algum tirinho de longe Pra eu não me matar O pessoal que sabe usar as construções Se dá bem aqui Porque dá pra fazer elas Pra defender e pra atacar Não foi um tiro esse, né? Espero que não Acho que foi só uma bugada no mapa Vamos ver aqui O que que eu consigo fazer Esse lugarzinho Que não sei se vai me dar só alguma coisa Ou se abre a parede inteira Sai tudo Tá Vamos aqui Beleza Vamos lá aprendendo Há pouquinhos A jogar as coisas Já fiz até rampa pra subir Pessoal Tô no top 11 Olha só Quem diria Tô entre os 11 Eu não sei se tem botão Que é a coca Que se abaixa Esse lugar aqui Acho que não dá pra entrar, né? Então vou 900 pra derrotar Tá bom? Vou tentar destruir aqui O que der Enquanto ninguém me mata Já é uma grande coisa Será que aqui eu sou alvo fácil Beleza Vamos ver aqui Pra que nada vem Opa, tio Aí, beleza Mais um Tô no top 10 Tchau, tio Opa Opa Da onde vem? 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 Tá atrás de mim Tá, beleza Agora que eu já te vi Ferrou-se pra ti Ai, ai, ai Eita Vou ter que chegar Chegando lá com a tia Aí, peguei mais um Ah, não acredito 5 vitórias Top 8 na área Já tem alguém me atirando Da impressão minha Tá Tem um só pra recuperar Mas igual como já tenho Na mão aqui Já vamos pegar Beleza Estamos grande na parada Espero que sim Eu vou tirar Eu tô com dois desse aqui Vou tirar esse aqui Vou pegar essa arminha Que eu gosto aqui Essa aqui Essa aqui eu gosto bastante Tá Será que eu tenho munição Estamos no top 8 Pessoal, não esqueça Do likezinho no vídeo Pra ter bem aquela força Eu tô passando um trabalhão aqui Mas tá dando certo Opa, não é Essa aqui que eu quero Tá, agora eu vou voltar aqui Não é a 2 que eu quero Vamos ver o que eu acho Aqui em cima Será que é algo que preste? Beleza Nada Nada muito bom Nada muito vai Tem mais algumas munições Estamos entre os 8 Entre os 8 Agora o problema é localizar Eu tô bem no meio Da zona segura Então quem tiver vindo por aqui Não consegue me ver Deixa eu dar uma Uma rastreada Na sniper aqui Só pra ver se aparece alguém Porque senão daqui a pouco Começa a tomar dano De alguém sem ver Bom, eu sou sempre O último a ver também Aqui também Só me dá mal Tá, vamos ver A minha arma boa é a 2 Tá Pessoal, não repara Tá, eu tô jogando Um teclado aqui Às vezes me dá Me bugamente Até pra achar os troços Tá Vamos lá Ali eu sei que eu tenho Um kit médico A minha espera Eu tô bem no meio Da zona segura Mas bem no meio mesmo Então eu vou ficar Aqui nessa zona aqui Que de por trás Que ninguém vai me acertar Eu tenho que tentar Localizar pela frente Como é que eu faço Parede F1, né Tá, então aqui Como é que eu faço O tampão F2 Beleza Fiz uma casinha Pra mim aqui Agora eu fico aqui Só na espera Olha, vai O 6 que eu quero 6 Não, eu quero o 6 6 é sniper Não quero o tútil Quero esse Por que esse bicho Tá bugado Tá, peraí Ah, agora sim Bom, eu tô bem no meio Do mapa Tô dentro de uma casinha Se alguém me atirar Eu consigo pelo menos Dar uma olhada Fiz aqui uma construção básica Esperar Vem essa galera Faltam 6 Cabeça Eu tô Entre o top 6 Eu já tenho 5 5 mortes Bati 5 Então tem que ser Tem que esperar Chegar alguém De repente se eu ficar Mais de lado Aqui Eu consigo pegar alguém Vindo no caminho Eu sei que não é uma estratégia Muito bonita Tá pessoal Mas agora Agora eu tô esperando Aparecer alguém Eita Mas assim Eu consigo determinar A localização Tá vindo dali Eu tenho que pegar É a 2 A minha 2 E bora lá Já ativit Aí Peguei mais um Top 4 galera Legal Bem louco Adiantou minha estratégia Eu vou gastar essas balas Só pra ele recarregar Kits médicos Eu precisava Eu queria mais Era um escudo Não é mais Tá bom Vamos voltar ali Pra nossa casinha Vamos ver se mais Alguém cai naquela ali Eles dispararam ali Do lado Minha casa Tá danificada Mas não faz mal Porque é só Uma beiradinha Como é que faz Pra construir mesmo Aqui Eu tô tentando lembrar F1 Tá Eita Eu tô tentando Desperto o sambal Aí Beleza Agora Vou na 6 Aqui Que é a minha Sniper Dependendo Da onde Me atirem Apesar que Da aqui Dá pra me ver Né É pra ler aqui Que o carinha Me viu Tá Agora tem que esperar Faltam 3 Vou meter a minha Scar na mão Aqui Que é a que eu gosto Mais Vamos lá pessoal Eu e mais 2 Eu tô Dentrão da zona Segura Tô até aparecendo Demais Aqui Pra quem Tá escondido Ali Eu te peguei Vem Tio Vem Vem Ali Te peguei Ah Mais um Cara Tá eu Mais um Louco Agora Só tem que achar Esse outro Louco Bom Eu só perdi Escudo Por enquanto Então De repente Eu consigo Fazer alguma coisa Eu tô Fora da zona Segura Por uma beiradinha Eu vou ver Se ele me oferece Alguma coisa Que preste Podia ter um escudo Né Tio Mas não tem Vamos paciência Eu tô Bem Aparecido Aqui Eu só não sei De onde é Que vai chegar Esse cara Dentro da zona Segura Eu tô Bem na margem Minha casinha Tá ali Pronta Ah Cá Tem um escudinho Que eu nem sabia Que tinha Beleza É pra cá Vamos lá Tio Vamos lá Aparece Vamos lá Tio Tô 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 no jogo Vamos lá É só eu e tu Vamos lá Vamos lá Tio Tô Bem No meio Da zona Segura Do lado Do balão Olha o balão Vou até abrir o balão Te achei Te achei Te achei Vai 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 Ah Droga O kit médico não recuperou Mas fiquei em segundo Tá bom Tá bom O cara ali foi meio apelãozinho Vamos combinar Ficou escondido ali Quando eu fui recuperar Me acertou Mas não dá nada Não dá pra reclamar Ficamos em segundo Na nossa jogatina Do Creative Destruction Quem puder deixar o likezinho Do vídeo eu agradeço Muito obrigado por que assistiu Até aqui pessoal E até a próxima Transcrição e Legendas